Olá meus caros seguidores, mais um vídeo do canal Acelera Export. Nós estamos em 2020 e estamos levando para você conteúdos que fizeram muito sucesso aqui no nosso canal e para isso mesmo você quer novo, de repente você está vendo esse vídeo a primeira vez. Se você não é inscrito ainda, o canal Acelera Export prepara conteúdos para exportar e importar mais e melhor. Também empreender aqui no próprio Brasil de uma forma mais objetiva. Para isso, nós falamos de ferramentas, conteúdos que vão ajudar você a se motivar e entender como melhorar a sua produtividade. No vídeo de hoje, nós vamos falar como uma empresa do Simples Nacional ou mesmo um microempreendedor individual pode exportar. Isso é possível. Se você quer saber como, assista esse vídeo até o final. O vídeo de hoje, nós vamos estar atendendo a um pedido de um de nossos parceiros, um escritório de contabilidade lá de Curitiba, da Kerley Ambach, que tem um canal no YouTube, inclusive. Vou deixar aqui o link para vocês assinarem o canal dela. Ela dá dicas sobre contabilidade para ajudar as micro e pequenas e médias empresas do Brasil a se otimizar, a se legalizar. E ela me pediu para fazer um vídeo explicando a respeito da nova normativa que facilita a entrada das micro e pequenas empresas do Simples Nacional na exportação. Então, amigo empreendedor, vamos conhecer essa grande notícia para você que é optante do Simples Nacional, é uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa. Realmente, essa notícia é boa. O governo brasileiro publicou no Diário da União uma normativa a 8870, de 5 de outubro de 2016, dando acesso a você que é optante do Simples a poder exportar. Como funciona isso? São quatro maneiras, porque, na verdade, para você exportar no Brasil, você precisa ter o radar. O radar é uma autorização da Receita Federal para que você possa importar ou exportar. Então, você vai precisar de qualquer forma. Mas, para que você comece no processo, essa normativa facilita. E como que isso vai acontecer? Você vai poder contratar uma outra empresa habilitada para que ela faça isso para você. E, antes, isso não era possível. Se você não tivesse o radar, você não poderia fazer esse processo. Você teria que contratar alguém para tirar o radar para você. Muito bem. Então, quais são os quatro tipos de empresas que vão poder assessorar você? Primeiro, a empresa dos Correios. Os Correios e Telégrafos brasileiros, que, antes, podiam fazer para você exportação sem o radar, só de pequena monta. Era um valor que não chegava a 10 mil reais. Agora, não. Agora, você tem uma máquina ou um volume que seja de 100 mil reais, 200 mil reais. Você pode contratar os Correios para fazer essa exportação para você. E você não precisa ter o radar. Então, isso é uma grande notícia. Segundo tipo de empresa que você vai poder contratar para operacionalizar essa exportação para você. São as empresas de Correios. E isso, realmente, é uma grande notícia. Porque as empresas de Correios, como FedEx, DHL, UPS, são empresas extremamente estruturadas, empresas globais, que têm toda a gestão do processo, não só para enviar a amostra, mas para gerenciar a sua carga. Então, elas, sem dúvida, vão poder dar uma grande força para você. Então, consulte essas empresas. Porque, como isso é muito novo, talvez essas empresas ainda não se habilitaram para fazer esse trabalho. Você precisa checar isso. Mas elas vão poder fazer. E o terceiro tipo de empresa que você vai poder contratar são as transportadoras que sejam operadores econômicos autorizados, o OEA. Se essa transportadora também tiver essa autorização, você pode contratá-la para representar você e fazer a exportação. Tá certo? E a quarta opção é você fazer a contratação da operação por conta e ordem. Ou seja, uma trading company, ela pode agora ser contratada pela sua empresa para fazer a operação por conta e ordem, sem ter necessariamente que você se cadastrar no radar. Então, isso é uma grande notícia. Tem, obviamente, documentos que você precisa apresentar para a Receita Federal. Mas é uma grande notícia porque permite que você contrate alguém especializado para fazer esse trabalho para você e aí você se inserir na exportação. Agora, eu queria deixar algumas dicas para vocês, para você ter cuidado e não ter problemas financeiros. Porque nem tudo são flores no nosso mercado. Então, primeira dica que eu dou para você. Contrata uma empresa realmente confiável. Uma empresa que você conheça, que você possa realmente colocar seu produto em confiança para que ele faça essa exportação. Segunda coisa, conheça o seu cliente. Procure tirar informações. Porque não quer dizer que você exportou que você vai receber esse dinheiro. Então, você precisa ter cuidado, se garantir. Normalmente, na exportação, nós não damos crédito. É tudo à vista. Então, não procure começar a exportação já dando crédito. Não. Comece combinando uma parte do pagamento na frente. Normalmente, a gente pede 30% antecipado e os outros 70%. Quando você apresentar a documentação de embarque, aí você recebe o resto do dinheiro. Então, procure ser cuidadoso na parte financeira. Essa é a segunda dica. E a terceira dica, né? Faça o cálculo do custo dessa operação. Porque você vai ter que contratar a empresa. Mas isso vai no custo do seu produto. Então, procure fazer um cálculo se com o custo de contratação dessas empresas. E mais, o valor do seu produto, se você vai ser competitivo. Então, se realmente você tiver boa rentabilidade, vá em frente. Essa normativa é muito interessante. Fique ligado nos conteúdos da aceleradora de exportação, porque nós ajudamos a você a fazer a exportação com segurança, com qualidade e fazer crescer a sua empresa. Acompanhe os nossos cursos e books. Nós temos uma série de conteúdos sendo criados para ajudar você no processo de exportação. Então, pessoal, você viu? É possível. Se você gostou desse vídeo sobre exportação simplificada, deixe os likes agora. É importante para que o YouTube distribua para muita gente esse conteúdo. E se você ainda não conhece o nosso portal de cursos, aceleraxport.com, visite agora e compre um dos cursos para que você entenda como fazer isso de uma forma mais produtiva e eficaz. aceleraxport.com e eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus